Centelha Uma centelha, das que surgem nos momentos inóspitos, centelhado em mil partículas de pensamentos e fazem do átomo pensante matéria viva e presente. Uma centelha, que se propaga à língua potente, abre as janelas da alma e faz com esmero e paixão outra centelha. E de centelha em centelha, eis que surge algo mais, mais centelhado, que se encontra nesse fértil terreno da ignorância, o saber.